Aê pessoal, que saudade de vocês! Hoje é mais um dia de notícias para essa semana, muitas novidades no canal e vamos de notícia da série Empire, ou como alguns queiram, Empire. Na verdade essa série é uma série de drama que conta sobre os bastidores do mundo do hip hop e essa galera aí que domina esse mundo musical. O que acontece é o seguinte, essa série é produzida pelo cineasta Lee Daniels, que foi o mesmo produtor do filme da Preciosa. E nessa terceira temporada nós temos uma grande surpresa, a diva Mariah Carey estará participando dessa terceira temporada. Então parece que Blusha de Blair está tentando fazer um repeteco do seu sucesso de 1999. Como vocês sabem, em 1999, Blusha de Blair foi um filme que custou apenas 60 mil dólares e teve mais de 250 milhões de retorno por essa façanha. E o mais incrível ainda, foi um filme que foi gravado em apenas 8 dias. Então agora estão liberando aí vários comerciais de Blusha de Blair, inclusive essa semana saiu mais um. Eu acredito que os diretores estão tentando fazer um repeteco do mesmo sucesso que teve o primeiro filme. Eu quero que vocês deixem aí sua opinião. Será que a gente vai ter um repeteco do sucesso de Blusha de Blair de 1999? Esse terror também está sendo tão esperado? Você vai no cinema para estar vendo? Se você vai ver, você vai ter que esperar até o dia 15 de setembro, que será o dia do lançamento do novo filme de Blusha de Blair. Me segue de notícia aqui no canal Personal Gamer, pessoal. Parece que o diretor de Guardiões da Galáxia 2, James Gunn, ele revelou detalhes sobre o novo vilão da trama. E segundo ele disse, lá no Twitter, na conta dele do Twitter, ele disse o seguinte. Isso é um obelisco, um ser multidimensional, o qual os Guardiões da Galáxia foram contratados para lutar contra ele. Guardiões da Galáxia está para ter o lançamento no dia 27 de abril de 2017. Essa foto você pode conferir no Twitter do diretor. Vamos colocar também essa foto desse obelisco multidimensional na nossa conta do Facebook. Com o mesmo nome, Luiz Fernando, Personal Gamer, você pode acessar lá a minha conta no Facebook. Nós vamos estar também disponibilizando essa foto para que você possa ver aí esse novo vilão de Guardiões da Galáxia 2. E ano que vem vocês vão estar conferindo aí em todas as telas dos cinemas. Pessoal, vamos continuar com a nossa notícia. E segue aqui com as nossas notícias, pessoal. A Paramount parece que está rindo à toa, né? Segundo dizem alguns sites, a nova versão de O Chamado, que na verdade agora esse filme de terror vai se chamar O Chamados, parece que está sendo aí cotado como um dos filmes mais esperados do ano. O terror é um gênero único e cultuado pelos fãs ao redor do mundo, que é o gênero para quem tem estômago forte, para quem gosta de receber uma cota de sustos e adrenalina nas salas de cinema. E parece que nessa nova história, terá um prequel da trama baseada no livro de Kojin Suzuki, que é o grande criador aí dessa história da Tamara. A menina, ela tem esses poderes que a pessoa, após ouvir, né? Ou atender a ligação telefônica, apenas tem sete dias de vida. Senão, morre com aquelas caras bem bonitinhas que você já está acostumado a ver aí no Chamado 1 e também no Chamado 2. Nessa nova história, deve focar a origem e as habilidades especiais dessa jovem Tamara. Justamente vai explicar como essa menina de cabelos longos e pretos, ela conseguiu, mesmo após a sua morte, maldiçoar as pessoas que assistem a essa certa fita de vídeo, matando as pessoas em sete dias. Então, esse lançamento está previsto aí para o dia 10 de novembro de 2016, você vai estar podendo conferir aí nos cinemas. Para finalizar, gostaria de estar deixando aí aquele pedidozinho básico com vocês, a mesma coisa. Dá aí o seu like no canal, compartilhe em suas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, enfim. Eu gostaria de contar também com a sua participação. Faça aí os seus comentários. Se você está sabendo de alguma notícia e quer que a gente esteja contando aqui no canal alguns detalhes, você pode estar mandando aí uma mensagem para a gente. Nós estamos abertos a sugestões e a gente se vê até a próxima. Valeu, pessoal, vamo de Personal Gamer. Um abraço.